O jornalista Godofredo Brito, com atuação no município de Cocal da Estação Norte do Estado do Piauí, denunciou nesta segunda-feira, 23 de outubro de 2023, que foi agredido pelo vereador Carlão do PT. A agressão teria ocorrido na localidade Campestre, por conta da polêmica em torno de um calçamento, segundo Brito, repleto de irregularidades que está sendo construído naquela comunidade. Ele disse ainda que a obra esconde segredos inconfessáveis. Confira. Bom pessoal, estamos aqui na região de Campestre, Campestre de Baixo, onde eu fui agredido ao chegar na obra aqui de Campestre, no campo de futebol, pelo vereador Carlão. Indícios fortes de irregularidade aqui, coisa grave está acontecendo aqui. E vocês sabem que qualquer coisa que acontecesse contra a minha vida, minha integridade física, o principal, os principais culpados eram essa quadrilha de bandido que comanda Cocal. Então está aqui a prova, viu? Ele tentou me esfaquear esse bandido, eu não tenho medo. São todos bandidos, uma quadrilha da pior espécie, gente. E a prova disso está aqui. Então compartilhem que é muito importante vocês compartilharem. Foi o vereador de Cocal, Carlão. Carlão, vereador, que está no meio dessas obras, deste calçamento em Campestre de Baixo, que não tem nenhum tipo de informação, não tem placa da obra, nada. Nós já vêm me denunciando há muito tempo, vocês viram aí o carro dele, cheio de cimento. Ele tentou me matar, foi, tentou me assassinar aqui, muito grave. E a gente está indo agora, atrás das autoridades, para a gente alcionar a polícia civil, polícia militar, para prender esse bandido, porque esse cara é ladrão, é bandido. É bandido criminoso. Me agrediu apenas por eu ter saído do carro e fazer pergunta, ele não tem o que argumentar. Então vamos lá. Isso é muito calvarde. Godofredo Brito, que atua como fiscal do povo, tem feito inúmeras denúncias contra membros da administração municipal. Ele esteve na delegacia de polícia para registrar queixa contra o parlamentar e acredita que ele será preso. Carlão, segundo Brito, é protegido pelo deputado Rubens Vieira, também do PT. Atualizando vocês sobre esse episódio que aconteceu agora à tarde, nessa segunda-feira, dia 23, onde houve uma tentativa de homicídio por parte do vereador do PT, Carlão, lá em Campeste. Como havia falado para vocês aí, vocês já acompanham há muito tempo, denúncia que aquele calçamento ali é um calçamento irregular, cheio de irregularidades. Nós havíamos prometido que iríamos retornar para mostrar que o calçamento estava cheio de irregularidades, faltando inclusive a placa da obra. Chegando lá, nos deparamos com o Carlão, em cima de uma caminhonete, descarregando uma carrada de cimento. E na hora que ele viu que era eu, ele já veio, vocês vão vendo as imagens depois, que está tudo aqui, abriu a porta do carro e tentou me esfaquear. Eu acho que por Deus ele não me esfaqueou. Eu pedi pela minha vida. E nesse momento eu estou aqui na delegacia de polícia civil, que a gente vai prestar o boletim de ocorrência. O policial Walter Bruno vai me atender aqui. Godofredo Brito acredita na prisão de Carlão. Mas no Brasil, e pior ainda no Piauí, não existe cadeia para políticos do PT. Eles podem cometer as maiores atrocidades. Parece que tem licença para tudo. Para tudo mesmo. Tony Rodrigues, Além da Notícia.